Gente, vazou spoiler do Skib Stolete Multiverso, episódio 77, parte 3. E claro, que eu corri aqui já pra reagir com vocês. Já deixa seu like aqui, se inscreva nesse canal pra ter vídeos todos os dias aqui. Eu sou a Ellie, da Mãe Youtuber. Bora lá comigo junto com o Terrorizando. Vamos lá, Terrorizando. Ele vai falar pra gente tudo o que aconteceu nesse spoiler. Bora. Tivemos os primeiros spoilers, os primeiros vazamentos de Skib Stolete 77, parte 3. E pra melhorar a situação, tem mensagens secretas escondidas em cada uma dessas imagens. Então conta logo. Gente, esses spoilers são muito importantes porque o episódio 77, parte 3, promete ser aquele bem revolucionário, bem importante pra série que o Boom já disse, espere, aguardem porque o negócio vai vir quente. Eu vou falar sobre isso, sobre as teorias... Eita! Então vai vir quente mesmo, hein? Se ele falou, tá falado. ...isso que tá rolando. Vamos dar uma olhada nas imagens que foram lançadas e também nessas mensagens secretas, com teorias e até mesmo a data de lançamento do episódio 77, parte 3. Lêza? Pode ficar tranquilo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Então mostra. Antes da gente começar, dois avisos bem rapidinhos. O primeiro é que a loja está com uma promoção bem legal nas compras. Acima de R$99, você ganha frete grátis e um copo exclusivo. Então, se você sempre quis a camiseta do Dr. Zando, como essa aqui que eu tô usando, que eu adoro, aliás, cai super bem em mim, é a sua chance, beleza? E o outro aviso é que nós estamos, sim, com o nosso canal de lives. É o terror do Zando. Eu tava fazendo live de terça e quinta, mas eu tô tão viciado que agora tô fazendo quase todo dia. Tem corte lá no canal também, se você gosta de fofoca, treta, conversar com a galera. É só você se inscrever lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Os dois links estão aqui embaixo na descrição. Agora sim, vamos lá, vamos pros spoilers de Skibritory 77, parte 3. Mas a gente já tem que começar dizendo que esses spoilers vieram tanto quanto cedo. Normalmente o Boom lança esses spoilers, esses vazamentos, assim, logo antes da gente ter o lançamento oficial do episódio. Porém, agora foi com uns nove dias, dez dias de diferença do 77, parte 2. E a galera tá se perguntando por que ele tá fazendo isso, porque é meio cedo, né, pra gente ter spoilers do novo episódio. Bom, tem algumas coisas a considerar sobre isso que talvez algumas pessoas tenham deixado escapar, tá? A primeira coisa, como eu falei, o 77, parte 3 vai ser um episódio muito, muito, muito importante. O próprio Boom falou isso, ó, episódio 77... Eu imagino, gente do céu, gente, o negócio vai ferver esse babado. O 77 vai ser importantíssimo, mas a última parte, a parte 3, né, vai ser aquela que realmente vai fazer grande diferença. A gente teve no 77, parte 1 e 2, algumas coisas interessantes, algumas revelações, mas a parte 3 é a que vai ser a mais importante. Nesse caso, então, faz sentido a gente pensar que ele já tá soltando os spoilers pra deixando a galera no hype, porque vai ser um episódio muito longo, sim, tá? Então não é que o episódio vai ser lançado antes, a gente não tem nenhuma indicação disso. Parece que vai demorar aí duas semanas, quinze dias, ou seja, daqui a uns seis dias que a gente vai ter o lançamento do episódio, provavelmente, cinco, seis dias que a gente vai ter o lançamento desse episódio, ainda deve ter outros spoilers durante esse tempo. Entretanto, tem outra coisa interessante que... Caraca, gente, se o episódio anterior foi daquele jeito, imagine o de agora. Quem não assistiu, corre lá pra assistir o episódio 77, parte 2, que vocês vão ver o que eu tô falando, me ajudando. Tá rolando, porque, como eu falei, o episódio 77, parte 3, ele vai ser muito mais importante do que os outros dois. E, consequentemente, também vai ser maior. O Boom já disse isso. Então a parte 3, episódio 77, vai ser maior e... Vai ser maior porque também já está acabando, né? E muito mais importante que os outros dois que nós tivemos, beleza? E ele está cogitando dividir esse episódio em mais duas partes, ou seja, 77, parte 3 e 77, parte 4. Pegar o 77, parte 3, que, sei lá, digamos que... Muito bom! Que ele tenha sete minutos... Bom pra nós! ...minutos, que é o dobro dos outros episódios que nós já tivemos até agora. Ele vai dividir em 77, parte 3, 77, parte 4, os dois com 3 minutos e meio, tá? Ele ainda não disse se vai fazer isso, mas ele está cogitando, justamente porque ele está com medo do episódio demorar muito pra sair. Esses spoilers antecipados, antecipados, né, que foram soltados no Instagram oficial dele, podem ser um sinal de que ele realmente está procurando fazer essa divisão aí, e nós vamos ter um episódio 77 até a parte 4. É uma indicação disso, mas o que eu acho é que ele está já mostrando aqui um hype, colocando mensagens secretas pra gente teorizando, porque ele está muito ansioso com esse episódio. Esse e o episódio 79, segundo ele, vão ser muito importantes, tá? E eu tenho algumas informações sobre o episódio 77, parte 3 e parte 4, para dividir com vocês. Mas antes disso, vamos dar uma olhada, então, nos spoilers, nas imagens e nas mensagens secretas. Bora lá! Estamos aqui, essa aqui é a primeira imagem, como vocês podem ver, tá? O céu está queimado daquele jeito que a gente já tinha visto nos últimos dois episódios, então, obviamente, vai se passar no mesmo lugar, né, com o céu totalmente queimado, né, como se tivesse aquela nebrina de fumaça, de cinzas. E aqui a gente tem um astrotolite, que ele é uma espécie de... Não é um bombardeiro, mas ele é... Ele voa, né, como se fosse uma nave espacial. Ele tem essas turbinas aqui, amarelas. Nossa, mas mesmo assim, ele parece muito um astrotolite, né, mesmo que não seja. O laranja mostrando que, de fato, é um astrotolite, tem duas ligadas. Ah, é um astrotolite, gente. Agora que eu ouvi ele falando... Hã? Uma youtuber, acorda. ... aqui, tem mais uma no cantinho aqui, que não dá pra ver se tá ligada, eu acho que não. Mas a gente tem os lasers aqui apontados e funcionando, beleza? E ao centro a gente também tem uma outra arma aqui, diferenciada. A gente já viu esse mesmo astrotolite... Quer dizer, essa mesma classe de astrotolite nos episódios passados, beleza? Ele é bem poderoso, tem muitos armamentos. E não tem nada demais nisso aqui, com exceção, obviamente, dessa frase... Frase não, palavra, né, que está escrita aqui. Como vocês podem ver, é um P. Essa aqui, se vocês conseguirem me acompanhar, é um L, ó. Ó, um L aqui, tá? Temos um A, dá pra ver aqui? Ó, um A aqui. E um N. Verdade, gente. E no final nós temos uma interrogação. Obviamente isso aqui se forma... Verdade. ... ou então plano. É uma pergunta, tipo, é um plano? Isso é um plano, sabe? Então já deixa a gente intrigada pra saber que... Será que é um plano deles? E tá escrito ali? Disperso de plano é esse que tá sendo citado aqui. Pra começar, é um plano dos astrotolites, já que tá sendo mostrado um astrotolite aqui. Você repara que a cara dele tá meio de mal, mas ele tá confiante, parece estar confiante no que ele vai fazer. Isso também indica pra gente que logo após o episódio 77, parte 2, mais reforços por parte dos astrotolites chegaram, beleza? Eu já vou tocar nesse assunto aí, que eu acho bem interessante a gente falar sobre. Porque até esse certo momento, a gente teve um degringolar do episódio... Vou prestar bem atenção no que ele tá falando. ... cheio de reviravoltas. O 1 teve uma reviravolta, o 2 teve uma reviravolta, aí a gente pode esperar uma terceira reviravolta no 77, parte 3. E pode ter a ver com esse plano, sim. E eu já vou explicar sobre isso, mas antes eu quero mostrar pra vocês a segunda imagem, que na verdade complementa essa aqui, beleza? Vamos lá, é essa imagem aqui. Super épica, uma imagem muito da hora, que eu realmente achei muito incrível essa imagem aqui. Obviamente, ela está retratando a Plunger Woman, tá? O nome dela é Plunger Woman agora. Plunger Woman. Ficou desse jeito, que é a Cats, que a gente viu aparecendo no episódio 77, parte 2, com novos upgrades. Vale ressaltar uma coisa que eu sempre digo, tá? Esse tipo de tecnologia aqui, ó, que está brilhando em azul, repara essa similaridade, como se fosse uma espécie de núcleo, pequeno núcleo que a gente tem. Sim. É exatamente esse tipo de núcleo aqui. Verdade, o mesmo que tá na arma dos astrotores. Ou seja, essa tecnologia do Plunger que ela está usando, assim como as armas novas da Aliança, são uma variação das tecnologias dos astrotores. A gente viu nos episódios passados o Steve-Man, né, pegando os astrotores, teleportando pra determinados lugares e até mandando os cameramen estudarem essa tecnologia dos astros justamente por conta disso. O que causou vários problemas, inclusive, entre a Aliança e o Steve-Man, porque eles estavam sendo bem babacas, beleza? Mas, de qualquer forma, isso aqui é mais uma coisa que enaltece como a Aliança e os próprios Skibri-Torrets, né, com o Discord, estão usando a tecnologia dos astrotores a seu favor, beleza? Essa imagem aqui, inclusive, antes da gente falar mais sobre ela, ela faz referência ao episódio 50, que é justamente o Plunger e o Cameraman indo pra cima de vários Skibri-Torrets gigantescos. Inclusive, assume-se que tem um astrotolite nesse episódio, tá? Então, faz uma referência a esse episódio aí, uma... Credo, gente. Uma homenagem, né, que eu achei muito legal. Fica aí essa curiosidade pra vocês, beleza? Bom, essa nova imagem aqui, esse astrotolite, me parece, pelo menos, ser justamente esse aqui, tá? Tem muitas similaridades, o mesmo tipo de armamento, o mesmo tipo de equipamento que a gente vê aqui, e parece até a mesma cara. Parece muito mesmo. Embora que seja difícil de ver, me parece ser o mesmo astrotolite, beleza? A gente vê ela indo em direção a ele, com tudo pegando fogo, tudo sendo destruído aqui, com o mesmo céu em cinzas, exatamente como... Uai, o que que ela tá indo atrás dele ali, gente? Ela, nossa, perdeu a noção. A gente tinha visto. E aqui é onde as coisas, elas começam a se encaixar, beleza? Beleza! Porque se a gente voltar pra cá, ele está confiante, está observando pra baixo, né, os olhos dele como se estivesse pra baixo. E aí a gente vê uma cena seguinte, que ele apareceu com diversos reforços, ou sozinho, já vou chegar até lá. E aí ele encara a Plunger Woman vindo pra cima dele, ela cheia de raiva, porque ela se tornou a Plunger Woman e quer vingança contra o seu amor, o Plunger Cameraman. Sim, o Plunger Cameraman e a Cameraman, eles já foram namorados. O Boom já indicou isso e também já indicou que o Plunger Cameraman realmente morreu, tá? What? Eles eram namorados? Que babado é esse que ninguém me falou? Eu só tô descobrindo agora. What? Ela realmente amava ele. A Cat amava o Dave, né, que eram eles como seres humanos. Beleza, aí é que tá, nós temos aqui então... Que notícia é essa, minha gente? Caraca! A mensagem secreta, que não tá tão secreta assim, tá fácil de ler, né, e diz quem vai salvar você agora. E aí começou um bocado de teorias a respeito, porque será que tá falando dele? Tipo assim, quem é que vai salvar você agora, ô Astro Toilet, que a Plunger Woman está chegando pra te matar? Essa é a primeira coisa que... Eita, que mulherzinha danada, hein? Você tá vendo, né, gente? A mulher é arretada. Que a galera pensou, né, porque realmente faz sentido. Ela tá vindo toda B10 pra cima dele. A gente sabe o poder que ela tem por conta do último episódio. Então as pessoas começaram a pensar nisso. Porém, contudo, entretanto, se a gente volta nessa imagem e pensa... Ela é muito poderosa mesmo, gente. Ela é top. No plano, o que dá a entender é... Você tem a cara do Astro Toilet estampado. É escrito plano aqui atrás. O que você pensa? Que ele tem um plano. E quem seria e como seria esse plano? Não sabemos, né? Aqui só dá pra ver que tem ele sozinho contra a Plunger Woman. O que dá a entender umas coisas bem estranhas. Como se isso aqui fosse uma espécie de isca. Ele aparecia sozinho e tem uma espécie de plano. Esse... Ela tem que tomar muito cuidado. E outra, ele tá bem equipado. Só que ela também tá. Só que já pensou se ele solta um laser ali? Ele acaba com ela no minuto. Eu acho que deve ser uma armadilha, na verdade. Esse plano seria um reforço muito poderoso dos próprios Astro Toilets. E o engraçado é que no episódio 77, parte 2, a gente consegue ouvir o som da Mothership Astro Toilets. Que é aquela nave gigantesca que faz um som muito peculiar. E ela aparece no 77, parte 2, logo no finalzinho ali. Antes um pouco de chegar a Plunger Woman, inclusive. Dando a entender que os reforços Astro Toilets estão chegando e vão quebrar tudo. Então, presta atenção. No 77, parte 1, tava tudo na bosta. Realmente, a gente tava até se... Menino? ...tava se escondendo na água porque tava chegando e vão quebrar tudo. Então, presta atenção. No 77, parte 1, tava tudo na bosta. Realmente, a gente tava até se escondendo na água, né? Os câmeras... Opa, palavrão, menino! ...tava se escondendo na água porque tava tudo devastado. Aí, chegou o G-Squad e conseguiu salvar aquele restante da aliança. Conseguiu ajudar aquele large cameraman, né? E aquele Strider que estava se escondendo na água. Então, a gente teve a primeira reviravolta que foi... Na verdade, eles estavam todos ferrados, né, minha gente? ...reforço do G-Squad. Foi muito legal isso aí. No segundo episódio, na 77, parte 2, eles começaram a ter problemas porque veio mais um reforço dos astrotólices em massa, muita gente mesmo. E aí, a gente teve mais um reforço que foi da própria aliança nova, né? O que eles estão chamando de cameraman 3.0, que tem até aquele cara de vermelho que se chama Freddy, tá? E a própria Plunger Woman, né? Que foi de cara a mais poderosa. E essa foi a segunda reviravolta que a gente teve. A gente teve o primeiro do G-Squad, né, salvando a galera. E a segunda da aliança 3.0, salvando o G-Squad. Ai, gente, bati a mão aqui sem querer, desculpa. E aí, a gente teria uma terceira reviravolta, que é dos astrotólices, né? Por quê? Porque dentro desse episódio, provavelmente a gente vai ter... Se ele não for dividido em 77, parte 4, já foi confirmado que os titãs vão aparecer. Não falaram quais titãs. Penso eu, que é o Titan TV Man, porque o Titan TV Man está machucadíssimo. O Titan Cameraman está desaparecido e está sendo perseguido pelos astrotólices. Algo que só vai ser revelado ao que parece no episódio 79, que foi... É, o titã tá todo danado, coitado. Você tá precisando de ajuda, hein? A conversa que o UFO Astrotólic e a duquesa estavam tendo só vai ser revelada no episódio 79. Mas tinha a ver com o Titan Cameraman, beleza? Mas vai aparecer um titã no 77, parte 3, ou 77, parte 4. O que eu acho é o seguinte... Olha o olho dela, a duquesa. Tipo assim, ó. Os astrotólices já imaginavam que os esquibritólices se aliariam à aliança. Lembra que os astrotólices conhecem o D-Man, porque ele já foi um astrotólices e estão observando a aliança há muito tempo. O que significa que eles provavelmente sabem que uma aliança estranha, uma união estranha, vai vir dos esquibritólices, do D-Man, com a aliança. Então eles já estavam preparados com um plano, como na primeira imagem que a gente viu. E aí a gente vê ela se completando, né? Aqui, dizendo que ele tem um plano, que ele poderia servir de uma isca ou coisa do tipo. E aí quando ele está servindo de isca, nesse momento sorrindo, confiante, olhando pra Planet of the Woman, ele pergunta, e agora quem vai salvar você? E aí nesse momento, logo após esse frame aqui, apareceria a Mothership Astrotólic, a maior nave que nós temos contato até agora dos astrotólices, que parece ser super poderosa, com uma frota inteira pra eliminar eles. E quem vai salvar eles nesse momento? Exatamente o Titan TV Man. É isso que eu acho que vai acontecer. Teorias minhas, eu penso nesse ponto, né? Que a gente vai ter várias reviravoltas. Os astrotólices estão... Faz sentido terrorizando? Faz sentido, né, gente? Antecipando alguma coisa, essa união, porque eles são inteligentes, eles falam, eles são conscientes, né? Planejam, e aí a gente vai ter o Titan TV Man chegando. Eu acredito que existe a possibilidade também do Jim Man aparecer, o que seria incrível. O Titan TV Man aparecer no episódio, e o Jim Man também. Porque vale ressaltar que nesse episódio 77, principalmente na parte 1, foi dito que nesse momento o G-Squad, ou seja, o Skibri Toilets e o G-Squad, né? Toda a galera que está a serviço do Jim Man, foi mandado pra resgatar a aliança, pra dizer, vocês querendo ou não, a gente vai se unir agora. Isso não é um pedido, é uma ordem. Isso foi... Eita! Dito no 77 parte 1. Então, eu acho que esse vai ser o momento de firmar uma união entre a aliança e os Skibri Toilets. E qual é o melhor jeito de fazer isso? Pegando o principal ponto de equilíbrio dos Skibri Toilets, que é o líder deles, o Jim Man, e o principal ponto de equilíbrio, o restante da aliança nesse momento, que é o Titan TV Man. Ele... Gente, é tanta informação, né? Que não tem nem como ficar falando aqui, porque é muita informação pra uma cabeça só, olha, minha gente, o que vocês estão achando disso? É o maior ponto de apoio nesse momento, porque o Titan Cameraman está desaparecido e o Titan Speaker Man está totalmente quebrado, sendo ele, então, a força maior e principal rival do Jim Man. Então, vai ser um momento tenso em que eles vão ter que deixar as diferenças de lado. Terrorizando, ele coloca, sabe, uma folha assim, ó, pregada na tela ali, pertinho dele, né? Porque ele faz todas as anotações de tudo bem antes, pra depois vim aqui dar a teoria dele pra gente. Eu acho isso muito top, porque é muita informação, como que alguém consegue memorizar tudo isso de uma vez só. É muita coisa, muitos detalhinhos, entendeu? Muita coisinha que não dá pra passar, que tem que ter uma visão, assim, ó, bem minuciosa, não é mesmo? Já até disse coisas desse tipo, tá? E eu acho muito top isso, terrorizando. Você é top. Eles vão ter que deixar as diferenças de lado, eles não vão ter opção e se aliar pra enfrentar os astrotórios, que eles são muito mais poderosos. Então, eu acho que as reviras-voltas vão ser essa. Os astrotórios têm um plano, mas o Titan TV Man vai chegar. Talvez o plano deles seja até esperar que o Titan TV Man chegue mesmo, tá? Mas a Modern Ship vai acabar com eles, só que eles não vão esperar que os próprios escribitores, os J-Man, cheguem pra fazer um estrago lá naquele momento e firmem aquela aliança. Talvez eles até pensem, o J-Man nunca faria um contrato com a aliança. Ele odeia aqueles caras. Sei lá, alguma coisa eles não esperam que vai acontecer. De qualquer forma, eu acho que os astrotórios têm um plano e vão colocar em prática, mas a chegada do Titan TV Man ou do J-Man vai quebrar tudo. E eu espero que seja alguma coisa assim. Na minha visão, o mais legal seria o seguinte... Vai ser épico, como o Minaldinho fala. Vai ser top, como o Mamute fala. Vai ser muito doido. Gente, eles têm um plano pra acabar com ele. Eu tô terrorizando fala. E vai ser um babado, como a mãe youtuber fala. E o Titan TV Man chega pra salvar contra a Mothership, tá? Só que os astrotórios já sabiam que eles iam mandar os titãs, já estariam preparados contra isso. E no momento decisivo, quem ia salvar o próprio Titan TV Man seria o J-Man. E aí, nesse momento, o Titan TV Man ia falar, realmente o cara me... Será? Por que o J-Man? Talvoa que é melhor colocar essas diferenças de lado, porque não é possível. Os astrotórios me derrotaram. Eu sou um dos mais fortes aqui da aliança. Então, eu vou ter que fazer realmente um pacto aqui com eles. Eu acho que seria... Agora eu entendi. Ele vai fazer um pacto com os titãs. É isso? O... Melhor dos mundos, tá? Como eu falei pra vocês, já foi confirmado que os titãs... Não sabemos quais, mas eu acredito que um deles vai aparecer. Vai ser nesse episódio 77, parte 3 ou parte 4. Vai ser muito top. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de citar são as cadeiras que podem ter a grande revelação delas nesse momento do episódio. Verdade. A gente já esqueceu das cadeiras voadoras, minha gente. Não tô falando, sei. Que é tanta coisa pra gente lembrar. Tanta coisinha. Uma possibilidade, sim. E quem sabe, né? A gente tenha alguma reviravolta relacionada à nova facção, à nova raça de esquibritores, que é aquelas cadeiras que tem a luz verde toda associada aí ao próprio... Verdade. A gente secreta. O que você acha? Você acha que foi muito longe? Você acha que realmente vai ter um plano dos Astro Toilis? Acha que o D-Man pode aparecer? Deixa aqui nos comentários as suas teorias, tá? E eu vou ficar acompanhando os próximos spoilers pra gente ir teorizando a respeito dos próximos capítulos. Obrigada. Que a coisa tá ficando tente, beleza? Não esquece da promoção da loja e também do... Gente, eu acho que é tudo. Pode acontecer tudo. Porque cada hora... Olha, eu vou te falar. Aparece coisas que nem a gente mesmo esperava, né? Então vamos ficar aqui de olho, tá? Porque tudo pode acontecer, né? Eles são imprevisíveis. Me fala aqui o que você achou de tudo isso. Deixa a sua teoria. Muito obrigada por estar aqui. Beijinhos! Tchau!